Em oração, eu agradeço pela família e meus amigos. Em oração, eu conto o que me alegra, mas também conto o que me faz chorar. É tão bom falar com Jesus e saber que Ele está a ouvir. Em oração, eu peço perdão por tantas vezes que eu erro. Em oração, eu penso nos outros, penso em quem sofre e eu devo ajudar. É tão bom falar com Jesus e saber que Ele está a ouvir. Um, 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 um.